Boa noite. Boa noite. O chefe da maior facção criminosa do Equador foge da cadeia. E traficantes de drogas impõem o terror no país. O presidente declara conflito armado interno para controlar a onda de violência. Mesmo com o exército nas ruas, bandidos sequestram policiais. Promovem atos de vandalismo. E invadem o estúdio da TV pública durante uma transmissão ao vivo. A Coreia do Sul proíbe a produção e o comércio da carne de cachorro. O Observatório de Mudanças Climáticas da União Europeia confirma que 2023 foi o ano mais quente já registrado. A chuva em São Paulo provoca alagamentos e volta a derrubar árvores. O governo federal anuncia a presença permanente das Forças Armadas e da Polícia Federal na terra indígena Yanomami. E os nossos repórteres mostram a venda criminosa de carteiras de motorista digitais falsificadas. Agora no Jornal Nacional. Fraudadores estão vendendo na internet carteiras de motoristas digitais falsificadas. E quem compra também está cometendo o crime. Doze e meia da tarde. Linda demais. Os golpistas vendem o acesso a um aplicativo para baixar a carteira e uma cópia da CNH em arquivo PDF. No mesmo anúncio, informam que o documento pode ser usado para se hospedar em hotéis, comprar passagens aéreas e entrar em shows e eventos. Nós entramos em contato com um dos golpistas que explicou como funciona a fraude. A CNH vai constar diretamente no aplicativo. Eu te mando o aplicar para você instalar os dados que eu vou precisar. É nome completo, data de nascimento, CPF ou RG, entendeu? O nome da mãe, do pai, tá ligado? Se você preferir, eu te passo tudo escrito e você vai só preenchendo. O golpista enviou o modelo da carteira falsificada. Assim como na CNH digital verdadeira, o documento tem um código para supostamente comprovar que é autêntica. Mas quando esse código é escaneado com a câmera do celular, em vez de aparecerem os dados do motorista, aparece na tela um site de consulta de placas. Um outro golpista confirma que a carteira falsificada não vai constar nos bancos de dados oficiais. A carteira não vai estar no sistema, então, é isso? Não, no sistema é impossível, irmão. É como se fosse uma réplica do site de tudo. Então, por exemplo, se você vai numa agência, se você vai nos correios, e você abre o aplicativo e abre a CNH, vai passar 100%. Agora, dentro do sistema do Detran, não, é impossível. Ninguém faz isso. Foi o que aconteceu com um motorista na região metropolitana de Porto Alegre na semana passada. Ao consultar o sistema, os policiais rodoviários federais verificaram que a CNH era fraudada e ele acabou preso. Ele apresentou um documento de habilitação digital, foi feito a pesquisa através do QR Code e não houve resultado. Se não houver a checagem pelo QR Code ou através de algum sistema, ela passa. A infração para quem é pego dirigindo com carteira falsificada é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,00 e 7 pontos na carteira. A pena é a mesma para quem elabora o documento falso e para quem faz uso. É a pena de dois a seis anos de reclusão. O Detran afirma que o sistema de dados oficial é seguro e que não há registro de invasão. O aplicativo inviabiliza fraudes. Ele possui requisitos de segurança, onde há o confrontamento das informações a todo instante com a base nacional de habilitados. Fora esse sistema, há risco de coleta e vazamento de informações. E quem compra documento falsificado ainda corre o risco de ter os dados roubados pelos golpistas. Todos os dados que você fornece, eles ficam expostos, ficam vulneráveis para os criminosos. E todas as operações que você faz ali podem ser coletadas nesse tipo de app. Quem tem um carro, uma moto, algum veículo que exija pagamento de IPVA, vai gastar um pouco menos esse ano. O Márcio procurava um carro econômico usado. Ele pagou R$ 32.400,00 por esse modelo 2014. Meses atrás, chegou a ver o mesmo modelo por R$ 40.000,00. Pesquisei em várias agências, vários lugares, e me parece que vem caindo os preços realmente. E até encontrar esta belezura que aqui está, um preço bem camarada, um preço acessível. Os preços dos carros usados caíram 4,74% em 12 meses. Essa redução tem impacto direto no imposto sobre veículos automotores. O IPVA é calculado com base na tabela FIP, que usa o mercado de automóveis como referência. Os estados aplicam alíquotas diferentes. No Rio, este ano, o IPVA vai ficar, em média, 4,39% mais barato, depois de subir 9,5% no ano passado. Em São Paulo, a redução é de 4,1%, após o aumento de mais de 10% em 2023. É um alívio nas contas do início do ano, com efeito em outras despesas que pesam no bolso do consumidor. Logicamente que essa redução de preço também vai gerar outros benefícios. Por exemplo, quando você for fazer a renovação do seu seguro. Provavelmente, dependendo de cada veículo, você pode ter uma apólice um pouco mais em conta do que você teve no ano de 2023. O mercado de veículos está se recuperando depois dos anos difíceis da pandemia. Com a maior oferta de carros novos, os preços de usados vêm caindo nos últimos meses. Aqui nesse shopping, a maioria dos veículos é vendida hoje abaixo da tabela FIP. O pagamento do IPVA muitas vezes entra nessa negociação. E se o imposto diminuiu, fica mais fácil negociar. Que impacto tem o IPVA na negociação de vocês? Forte, porque início de ano, matrícula de escola, IPTU, e o IPVA também fazendo parte disso. A gente sempre procura fazer uma composição que a gente consiga realizar a venda. Isso é fundamental. Vantagem para quem compra e também para quem vende. Sem dúvida nenhuma, qualquer diminuição é bem-vinda. Isso é mais um atrativo até para o consumidor, porque você pode utilizar isso como um gancho de venda. Você negocia isso junto com o cliente para poder tornar isso uma coisa boa. Vender o teu veículo para ele, com parte do IPVA ou com IPVA total, quando isso for possível. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, discutiu hoje com líderes partidários a medida provisória que trata da reoneração da folha de pagamento. Parlamentares defendem que o texto seja devolvido para o Poder Executivo por causa do risco de demissões e de aumentos de preços. Lideranças sindicais foram ao Ministério da Fazenda discutir a medida provisória. Ao mesmo tempo, em pleno recesso parlamentar, líderes partidários também trataram do tema com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. A medida provisória foi publicada no dia 29 de dezembro e prevê o retorno gradual, a partir de abril, da cobrança de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores intensivos em mão de obra. Esses setores empregam mais de 9 milhões de trabalhadores de forma direta, além de outros milhões de postos indiretos. Atualmente, essas empresas podem substituir a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. A desoneração da folha está em vigor desde 2011. No fim do ano passado, o Congresso aprovou mais uma vez e por ampla maioria a prorrogação da medida até 2027. O governo vetou a decisão do Congresso, que em seguida derrubou o veto do governo garantindo a prorrogação da desoneração. Duas semanas depois, o governo publicou a medida provisória. O autor do projeto, que prorroga a desoneração, senador Efraim Filho, do União Brasil, diz que o governo está usando a MP como uma forma de segundo veto à decisão do Congresso. Essa matéria tramitou durante todo o ano no Congresso Nacional. Se houve alguma leniência, omissão ou inércia, não foi da parte do Congresso. Agora, vir trazer proposta de aperfeiçoamento após uma derrubada do veto por medida provisória, parece e é recebido como uma tentativa de uma imposição de uma agenda. Assim que foi publicada, a MP provocou críticas de representantes das empresas, sindicatos e parlamentares, que defenderam que o texto seja devolvido ao Executivo. Na reunião de hoje, parte dos líderes reforçou esse pedido. O presidente do Senado reafirmou a posição do Congresso a favor da desoneração e voltou a dizer que vê a MP com estranheza. Mas antes de tomar uma decisão, Pacheco disse que quer se reunir com outros líderes, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A medida provisória foi editada no final do ano e eu até manifestei publicamente que naturalmente ela gerou uma estranheza em função do fato de que ela desconstitui algo que o Congresso Nacional se pronunciou por mais de uma vez. Seja aprovando o projeto, seja depois rejeitando um veto do presidente da República com uma maioria muito expressiva. Então, essa estranheza, obviamente, ela existe. Não tomarei uma decisão de devolução integral ou de devolução parcial sem conversar com o ministro Fernando Haddad. Juristas afirmam que a medida provisória é inconstitucional. Há uma regra na Constituição. Então, essa regra já foi testada diversas vezes em precedentes do Supremo Tribunal Federal e reafirmou o fato óbvio de que, se o Congresso aprova um projeto de lei, debate com toda a sociedade e, após a aprovação desse projeto, o presidente da República unilateralmente edita uma medida provisória simplesmente para desfazer o trabalho do Congresso, nós temos uma violação a um princípio constitucional que se chama o princípio da separação de poderes. Daqui a pouco, o terror imposto por traficantes no Equador. A proibição do comércio da carne de cachorro na Coreia do Sul. E 2023 confirmado como o ano mais quente da história. Um hábito cultural e gastronômico da Coreia do Sul está com os dias contados. A produção e a venda de carne de cachorro vão ser proibidas. O prato secular da culinária sul-coreana ainda é consumido no país, mas está longe de ser popular. O que já foi tradição, é hoje uma prática espantosa para as novas gerações, que há muitos anos pressionam por mudanças na lei. Hoje, com votação expressiva, o Parlamento da Coreia do Sul decidiu proibir a criação, o abate e a venda da carne de cães para consumo humano. Esse casal afirma que a nova lei é mais um passo na direção certa. Essa jovem de 23 anos concorda. Eu e muita gente da minha geração acreditamos ser antiético comer ou matar cachorros, não importa o motivo, ela diz. O presidente sul-coreano e a primeira-dama também fizeram campanha pela mudança. Eles são apaixonados por pets. E no penúltimo Natal, adotaram um cão-guia aposentado. Um estudo citado no projeto de lei indica que a maioria dos sul-coreanos apoiam a proibição. E que 80% deles não demonstram interesse no consumo desse tipo de carne. A nova lei não vai criminalizar quem consome carne de cachorro. O alvo é todo o comércio por trás dessa prática. Até o ano passado, havia mais de 1.100 fazendas no país que criavam cachorros para o abate. E mais de 1.600 restaurantes ainda oferecem esse tipo de carne no cardápio. O setor vai ter três anos para se adaptar. Quem diz cumprir, pode levar uma multa equivalente a mais de 100 mil reais ou pegar até três anos de prisão. O governo estima que cerca de 500 mil cachorros vivam em gaiolas como essas no país. Esse ativista afirma que a nova lei é um marco na proteção dos animais. Ele diz que o próximo passo é trabalhar com as autoridades para resgatar os cachorros que vão ser abandonados. Ele conta que a missão agora é encontrar uma família para cada um deles. A primeira missão privada americana com destino à Lua não vai conseguir pousar por causa de um vazamento de combustível. O módulo peregrino seria o primeiro dos Estados Unidos, desde 1972, a fazer um pouso suave na Lua. A previsão era que a aeronave não tripulada se aproximasse do solo lunar em 23 de fevereiro. Mas ontem, cientistas identificaram uma perda de combustível e hoje confirmaram o fracasso da missão. A agência espacial americana transferiu para setembro do ano que vem o primeiro voo tripulado à Lua depois de mais de 50 anos. Quatro astronautas embarcariam ainda neste ano. Mas, segundo a NASA, o fator principal para a mudança no cronograma foi a segurança da tripulação. 2023 foi o ano mais quente do planeta Terra em mais de 170 anos. Você certamente sofreu com um calorão. Você e o mundo todo. O diretor do laboratório Copérnicos explicou que foi o ano mais quente desde 1850. E foi além. Segundo o Carlo Buontempo, análises científicas indicam que é muito provável que tenha sido o mais quente dos últimos 100 mil anos. Em 2015, o Acordo do Clima de Paris definiu como meta limitar o aquecimento do planeta a 1,5 grau até o fim do século, para evitar o agravamento das mudanças climáticas. Só que em 2023, o mundo chegou praticamente lá. Na média, a temperatura ficou 1,48 grau acima do período pré-industrial, quando os seres humanos começaram a queimar grandes quantidades de combustíveis fósseis, altamente poluentes. Neváscas, tempestades, secas, inundações, incêndios florestais. Cientistas insistem. Quanto mais alta a temperatura média do planeta, maiores os riscos de eventos climáticos extremos, que estão ficando não só mais frequentes, como intensos também. Para os pesquisadores, uma combinação de fatores levou ao recorde do ano passado. As mudanças climáticas provocadas pelo homem e o fenômeno natural El Nino, que deve durar mais do que o previsto. 2024 poderá exceder 2023, avisou o especialista. Um homem morreu eletrocutado durante um temporal hoje à tarde em São Paulo. Não tinha nem dado tempo de a cidade se recuperar da chuva da véspera, quando no fim da tarde o temporal voltou. Alagou ruas e derrubou árvores. Foram quase 200 chamados, segundo os bombeiros. Os ventos chegaram a 96 km por hora. Sem energia, semáforos pararam de funcionar. O caso mais grave foi registrado aqui na zona sul da capital paulista, em frente ao hospital do servidor público. Segundo a polícia militar, um cabo de alta tensão da rede elétrica se rompeu e atingiu um carro. Quando o motorista saiu do veículo, foi eletrocutado. O Robson viu a angústia do motorista e da passageira que estava no carro. Ele chamou um bombeiro do hospital do servidor para tentar ajudar. Pediu bastante para ele não sair do carro, aí ele saiu do carro, né? Aí eu estava pedindo para ela não sair também. Aí a gente conseguiu que ela não saísse. Ele saiu logo, aí o cabo energizou nele. Não deu nem tempo. A dona Maria de Lourdes vem de lanches nessa rua e também viu como tudo aconteceu. Estourou ali, pegou fogo e ficou andando aqueles papouco. Aí o fio quebrou e enrolou no carro dele. Ele se assustou e resolveu por sair do veículo, o que não é o recomendado nesse caso. A segurança é ficar dentro do veículo e esperar ter certeza que não há mais corrente elétrica ao redor. Foi o segundo dia de chuva forte em São Paulo. Ontem o temporal causou alagamentos e arrancou árvores. O parque Ibirapuera ficou fechado por quase 24 horas e só reabriu no começo da tarde depois da retirada das árvores que caíram. A chuva derrubou também parte da estrutura metálica que dá acesso à marquise do parque. Quatro pessoas ficaram feridas, uma ainda está internada. Vários bairros, principalmente da Zona Sul, amanheceram sem luz. A passageira do carro foi socorrida e não teve ferimentos. Segundo a distribuidora Enel, 16 mil consumidores ainda estão sem energia em São Paulo. A Helena Marques tinha alertado a gente ontem sobre a possibilidade de chuvarada em São Paulo. Helena, boa noite. Qual a previsão do tempo para amanhã? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. Amanhã, só três áreas têm previsão de tempo firme. O oeste de Mato Grosso do Sul, a divisa do norte de Minas Gerais com a Bahia e o Rio Grande do Norte. Em todas as outras partes do país tem possibilidade de chuva por causa do calor. São Paulo, bem mais quente do que o normal para o mês, pode ter o terceiro dia seguido de temporal, com novos alagamentos e quedas de árvore. No Rio de Janeiro também não dá para descartar fortes pancadas de chuva com esse calorão de 37 graus. E com a umidade do ar em 60%, a sensação vai ser de mais abafado ainda, como se fizesse mais de 40 graus. Curitiba, que ontem teve a maior temperatura para janeiro em 93 anos, 35,4 graus, amanhã pode esquentar mais do que Teresina, com 33, e ter a mesma temperatura de Cuiabá, 34 graus. A diferença é que em Curitiba deve chover menos 5 milímetros do que em Cuiabá e em Teresina, com 15, 20 milímetros. Essas duas capitais têm um risco maior de chuva forte, assim como Recife, também Maceió e Aracaju, com máximas de 30, 31 e 32 graus. Na região norte, chove principalmente do sul do Tocantins até Rondônia e o Amazonas, incluindo Manaus, Porto Velho e Palmas. No centro-oeste e no sudeste, os maiores volumes são esperados em Brasília, Goiânia e Belo Horizonte, com 29 e 31 graus à tarde. O Rio Grande do Sul vai ser o estado do sul do país, mais influenciado por essa baixa pressão atmosférica. Aquele sistema meteorológico que empurra o ar quente e úmido para as camadas mais altas da atmosfera e, nessa subida, as nuvens de temporal vão se formando. Elas podem se espalhar por praticamente todas as regiões gaúchas, começando já por essa noite, com muita chuva, raios, ventos de até 80 km por hora e granizo. Essas tempestades tendem a ser mais severas na metade oeste do Rio Grande do Sul, onde ficam Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Rosa, com 95, 90 e 80 mm de chuva. Em Porto Alegre, são esperados 25 mm. É bastante também e pode chover a qualquer hora do dia. Até amanhã, Renato Iboner. Até amanhã. Faz umas três semanas o Jornal Nacional mostrou aqui o sufoco que milhões de brasileiros enfrentam por causa da falta de ar-condicionado no transporte coletivo. Mas é um desconforto também de quem paga mais e usa transporte por aplicativo. Com a temperatura nas alturas, é quase uma tortura andar em veículos sem ar-condicionado. Precisa mesmo. Muito quente, o tempo inteiro abafado. Precisa. Sem ar-condicionado, como é que fica a viagem? Ah, não, não dá, né? Fiquei com medo de não ter, porque eu já peguei 100 semana passada. Aqui no Rio, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor baixou uma resolução que proíbe a cobrança de uma taxa extra pelo uso do ar-condicionado. Essa imagem circulou pelas redes sociais. O motorista pedia dinheiro para ligar o aparelho, 50 centavos por quilômetro rodado. E ainda cobrava uma tarifa mínima de 5 reais. Uma autoridade de defesa do consumidor tem que colocar alguns limites em emprestadores de serviços, seja na empresa ou seja nos autônomos, sobre aquilo que vai ser cobrado dos consumidores. Caso contrário, abre-se uma possibilidade infinita de cobranças extras e adicionais e vira a famosa venda casada, que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Pela nova resolução, logo que o usuário pede o carro, as informações precisam estar bem visíveis. Mas enquanto as plataformas não deixam claro se os veículos têm ou não ar-condicionado, todo motorista deve manter o aparelho ligado durante a corrida. Só pode desligá-lo se o passageiro pedir. Além disso, se o carro não tiver ar-condicionado ou se o aparelho estiver quebrado, o aplicativo tem que suspender a circulação dele. Se eles não respeitarem isso, se eles não correrem para cumprir o que determina a lei de defesa, de proteção e defesa do direito do consumidor, a partir daí, sem dúvida nenhuma, eles vão estar sendo notificados e se eles não cumprirem ainda, serão multados. Um dia depois da resolução, motoristas ainda rodavam com o ar desligado. O sindicato que representa os motoristas de aplicativos afirma que esses trabalhadores tiveram os lucros diminuídos nos últimos anos e muitos não ligam o ar porque isso afeta diretamente seus ganhos. Já a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa os aplicativos, disse que as empresas não podem obrigar o condutor a ligar o ar-condicionado porque o motorista é o prestador do serviço, mas que uma cobrança extra seria uma violação do Código de Defesa do Consumidor. Ah, é um desconforto, né? Ninguém quer sentir calor. A gente paga para se sentir um frescor melhor. Pela segunda vez em dez dias, peixes apareceram mortos na Lagoa Mundau, a dois quilômetros da mina da Braskem, que afundou no mês passado em Maceió. Quando ocorreu a primeira mortandade, o Instituto de Meio Ambiente coletou amostras da água e deve divulgar o resultado até o fim da semana. A Braskem afirmou que uma análise da Universidade Federal de Alagoas, feita em dezembro, não indicou alteração no padrão da água. O governo federal anunciou hoje que a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal vai ser permanente na terra indígena Yanomami. A decisão foi tomada em uma reunião no Palácio do Planalto. Ministros, representantes da Polícia Federal e da FUNAI fizeram um balanço das ações do governo no território indígena Yanomami, o maior do país. Há quase um ano, em 20 de janeiro de 2023, o governo decretou emergência de saúde pública no território diante da desnutrição grave e dos casos de malária que atingiam adultos e crianças e buscou expulsar os garimpeiros. Mas um ano depois, a situação ainda é preocupante e os garimpeiros continuam invadindo a área indígena. Por isso, o plano do governo agora é ter uma presença permanente das Forças Armadas e da Polícia Federal na terra Yanomami. Nos próximos 30 dias, o governo quer construir novos postos de segurança no território indígena e, ao longo do ano, novas unidades de saúde. Em novembro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que o Ministério da Saúde apresente, em 90 dias, um plano para reestruturar a assistência à saúde indígena no território. Na reunião de hoje, o presidente Lula se comprometeu com um esforço maior para proteger os Yanomami. Tratar a questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Yanomamis como uma questão de Estado. Então, nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter, porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpe legal. A seguir, a violência no Equador. Traficantes de drogas promovem atos de terror mesmo com o exército nas ruas. O ministro da Educação da França é o novo primeiro-ministro. Gabriel Attal substitui Elizabeth Borna, que pediu demissão ontem. Em contraponto ao desgaste sofrido com a reforma da Previdência e a política de imigração mais severa, o governo do presidente Emmanuel Macron tenta aproveitar a popularidade do novo primeiro-ministro, que é declaradamente gay e tem o apelo da juventude com apenas 34 anos. Nos Estados Unidos, onde o ex-presidente Donald Trump é acusado de ter tentado mudar o resultado da eleição de 2020, ele acompanhou hoje o começo do julgamento de um recurso que apresentou. Num tribunal federal de Washington, a defesa de Trump alega que o ex-presidente não poderia ser processado com base em seus atos no exercício do cargo. O resultado do julgamento desse recurso pode influenciar outros casos em que Donald Trump é réu. Em Israel, o secretário de Estado americano testemunhou hoje protestos de cidadãos israelenses contra a demora na liberação dos parentes que ainda são reféns do terrorismo do Hamas. Antony Blinken passou o dia em Tel Aviv, onde se reuniu com o presidente o ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores e o primeiro-ministro israelenses. Depois das reuniões, Blinken disse que é vital que Israel alcance os objetivos determinados para que os ataques de 7 de outubro não voltem a acontecer. E afirmou também que os Estados Unidos querem que a guerra acabe o quanto antes. Blinken disse que conversou com os representantes israelenses para evitar que o conflito se espalhe, sobretudo para o norte de Israel, onde tem havido troca de ataques na fronteira com o Líbano. Hoje, o exército de Israel informou que matou um comandante do grupo Hezbollah no sul do território libanês. O grupo negou a informação. Aqui na frente do lugar, onde o secretário de Estado americano se reuniu com diversas lideranças israelenses, familiares de reféns vieram protestar para pedir para que o secretário de Estado e o governo de Israel foquem em fazer um acordo para que os reféns sejam libertados, mesmo que esse acordo precise incluir um cessar-fogo. O primo de Ifat é um dos sequestrados em poder dos terroristas do Hamas desde o dia 7 de outubro. Qualquer que seja o preço, disse ela, sobre o fim do conflito, preciso da ajuda de Blinken, de Biden, de qualquer pessoa que possa ajudar nosso governo a fazer um acordo. O tempo está acabando. Queremos a ajuda dos Estados Unidos, afirmou esta mulher que tem amigos mantidos reféns em Gaza. Achamos que tudo tem que ser feito para trazê-los de volta. Não sei o que precisa ser feito, mas obviamente o que o governo de Israel tem feito até agora não os trouxe de volta ainda. O Equador vive uma terça-feira de terror por causa da ação de traficantes. A violência explodiu depois que o chefe da principal facção criminosa do país fugiu da prisão. Ontem, o governo tinha decretado estado de exceção. Hoje, reconheceu a existência de um conflito armado. No meio da tarde, as imagens começaram a correr o mundo. Homens encapuzados e com armamento pesado tinham invadido o canal de TV TC em Guayaquil. Funcionários foram rendidos e colocados no chão. Um outro grupo estava encostado na parede. Muitos choravam de desespero. Os reféns ficaram sob a mira de armas. Segundo relatos, os marginais colocaram uma bomba no terno do apresentador, que apelava pela ajuda do presidente do país, Daniel Noboa, e pedia que a polícia fosse retirada das redondezas. Em outro momento, um homem mostrava para a câmera o que parecia ser uma bomba. Segundo testemunhas, tiros foram disparados. A polícia seguiu para o local e, depois de quase duas horas, rendeu os invasores. Em várias cidades do país, as cenas de caos se repetiam. Terminais rodoviários foram fechados pelo medo de ataques. Assim como o comércio, que também fechou mais cedo as portas. Na Universidade de Guayaquil, os traficantes invadiram salas. Imagens de redes sociais mostraram estudantes e professores correndo em pânico para se esconder. Com o aumento da violência, o presidente equatoriano Daniel Noboa endureceu ainda mais a luta contra os traficantes. Durante a tarde, reconheceu em um decreto um estado de conflito armado interno e determinou que identifique-se os seguintes grupos do crime organizado transacional, como organizações terroristas e atores não estatais beligerantes. Em seguida, listou o nome de 22 grupos. Noboa também ordenou as Forças Armadas do Equador que executem as operações militares para neutralizar as ações criminosas. As Forças Armadas estão nas ruas desde ontem, quando foi decretado o estado de exceção. E estão autorizadas a revistar pessoas, acessar correspondências e até entrar em casa sem ordem judicial. A população também está sob toque de recolher à noite. A tensão está aumentando no país com explosões nas ruas da capital, Quito, e em penitenciárias, onde há uma onda generalizada de motins e sequestros de guardas. O presidente Daniel Noboa disse que deu instruções claras aos comandantes militares e da polícia para intervirem no controle das prisões. Ele afirmou que não vai negociar com terroristas e que não há espaço para quem quer tirar vantagem da crise na segurança prisional. Noboa decretou estado de exceção um dia depois que um dos criminosos mais perigosos do Equador, José Adolfo Macias Milamar, conhecido como Fito, fugiu durante o motim. Chefe da facção Los Tioneiros de Tráfico de Drogas e Outros Crimes com Conexões Internacionais, Fito cumpria a pena de 34 anos numa prisão em Guayaquil. Ele é suspeito de ter planejado o assassinato de um candidato à presidência, Fernando Vila Vicencio, no ano passado. E é considerado um dos responsáveis pelo aumento da violência nos presídios, que já levou à morte de mais de 70 detentos. O estado de exceção vale por 60 dias e foi decretado cerca de dois meses e meio depois da posse do presidente Daniel Noboa. Ele foi eleito com a promessa de restabelecer a segurança no Equador, que vem se deteriorando nos últimos anos. Mas a guerra de facções atingiu seu momento mais crítico, em meio a uma instabilidade política no país. As facções criminosas que o Equador tenta combater se fortaleceram nos últimos anos, como disse o Esmar, com o apoio de cartéis mexicanos. Daniel Noboa tomou posse em novembro do ano passado, depois de uma eleição marcada pela violência. No dia 26 de julho, o prefeito de Manta, a terceira maior cidade do Equador, tinha sido assassinado com 26 tiros. Em 9 de agosto, 11 dias antes do primeiro turno presidencial, um dos candidatos à presidência, Fernando Vila Vicencio, foi morto ao deixar um comício em Quito, na capital. Provavelmente, a mando do traficante Fito Macias, que fugiu ontem da prisão. Seis dias depois, Pedro Briones, um dirigente partidário, também foi assassinado. Nos últimos anos, o Equador se transformou no centro do tráfico internacional de drogas. As gangues lutam pelo controle das ruas, das prisões e das rotas do tráfico. O governo pretendia transferir o criminoso mais conhecido do Equador e outros chefes de facções para uma prisão de segurança máxima. Horas antes da transferência, Adolfo Fito Macias, chefe da gangue Los Choneiros, desapareceu. O grupo é apoiado por um dos maiores cartéis do mundo, o mexicano Sinaloa. Existe há 25 anos e hoje conta com cerca de 12 mil integrantes. Em 2019, foi responsável por uma onda de violência nas prisões equatorianas. Em resposta, o governo do então presidente Lenin Moreno decidiu distribuir os chefes em diferentes presídios. O resultado, segundo especialistas, foi a criação de subgrupos das facções por todo o sistema penitenciário. Outra facção criminosa que atua no Equador é a Los Lobos. Um dos chefes dessa facção, Fabrício Colom Pico, e outros 38 detentos fugiram hoje de uma prisão ao sul de Quito. Colom Pico também seria transferido para uma prisão de segurança máxima. Desde 2021, mais de 400 mortes foram registradas nas prisões do Equador, devido a confrontos entre facções rivais. Como ao vivo a Nova Iorque, onde a correspondente Sandra Coutinho acompanha a situação no Equador. Boa noite, Sandra. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Olha, nas principais ruas da capital Quito e de Guayaquil, segundo a maior cidade do país, se formaram enormes engarrafamentos e os transportes públicos desapareceram, o que dificultou a volta para casa de milhares de pessoas. Caos também na cidade de Quevedo, no norte do país, onde há relatos de violência contra a população, incêndios e saques. As autoridades pediram que as pessoas fiquem em casa. O presidente Daniel Nobo apostou há pouco numa rede social que instalou o Conselho de Segurança do Estado no Palácio Carondelê, sede do governo. É um gabinete de emergência para enfrentar a escalada da violência. Ele escreveu, não permitiremos que grupos terroristas quebrem a paz no país. No Congresso, todos os partidos políticos fecharam um acordo para apoiar o governo no combate ao crime organizado. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, manifestou apoio ao presidente do Equador. Almagro disse que a luta contra o crime organizado e a delinquência com respeito aos direitos dos cidadãos é fundamental na região. O ex-presidente do Equador, Rafael Corrêa, apoiou as medidas do presidente Daniel Noboa e sugeriu que policiais que estão na reserva ou em cargos burocráticos sejam convocados para atuar nas ruas. Renata, boa, né? Obrigado. Sandra Coutinho, trazendo ao vivo as informações do nosso escritório em Nova Iorque. Em Brasília, o Itamaraty declarou que está acompanhando com atenção a denúncia do sequestro de um cidadão brasileiro no Equador. O Itamaraty afirma que mantém contato com os parentes dele e com autoridades locais e busca apurar o que aconteceu. O Itamaraty afirmou ainda que, em caso de necessidade, brasileiros podem entrar em contato com a embaixada em Quito. O jornalismo da Globo continua acompanhando os acontecimentos no Equador. Você vai ter outras informações logo mais depois de Xuxa, o documentário, no Jornal da Globo. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O Itamaraty afirmou ainda que está acompanhando com o cidadão brasileiro no Equador. O Itamaraty afirmou ainda que está acompanhando com o cidadão brasileiro no Equador.